Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um ficção de abate do, mais uma vez, Karano Kyokai. Estamos no nono filme da saga, ou seja, uma longa saga de filmes. Espero que, se alguém vier a gostar desse anime, também ache os vídeos interessantes. Mas se não ver, também tem problema. O filme de hoje em questão, o nono filme em questão, é Karano Kyokai, Mirai Fukuin. Em inglês, The Guardian of Sinners, A Call of Summer. Rememoração do verão. Eu não considero essa tradução adequada. Mirai Fukuin, eu não sei qual a tradução. Eu sei que Mirai é futuro. Fukuin, não sei. Eu chuto, que é tipo previsão de futuro. Ou a busca do futuro, eu não sei. Mas não é recal, não é retomada, não é rememoração do verão. Embora tenha acontecido, eu acho. Eu não sei, eu não vou teorizar. Pegada desse nono filme, de Karano Kyokai. Eu tirei muita imagem dessa vez, eu não sei se eu passo a luz agora. Bom, eu vou passar as imagens. Aí vocês veem as imagens do que eu falo. Ele acontece de setembro, mais ou menos setembro, até um pouquinho de outubro. Na verdade, agosto. Outubro, não agosto. Setembro, agosto. Ele acontece em setembro, agosto. De 98. A Sheik acorda em julho. Isso aqui acontece em setembro. Eu não lembro se ele fica antes ou depois do filme 3. Quando a Sheik perde o braço. Eu não sei. Mas esse filme é separado em dois momentos. Ele é um filme de uma hora e meia. Uma hora dele conta uma história. E pouco menos de 30 minutos finais dele conta... Ele preenche buracos na série do Karano Kyokai. Literalmente. E é um preenchimento muito, mas muito bom. O filme não é ruim. O filme é bom. Ele segue o mesmo ritmo, a mesma qualidade. Tirando um ou outro filme desses nove que a gente já teve. Que são um pouco mais bambas, digamos. Tipo o filme 6. Talvez o filme 1. O filme 4, não. O filme 4 eu gosto. Mas enfim. O 6, o 1. São um pouco mais tranquilos. Um pouco menos Karano Kyokai, eu diria. Mas esse aqui, o 9, é Karano Kyokai. Ponto. E ele acontece, como eu falei, nesse período que eu não me lembro. Eu não vou voltar aos vídeos anteriores. Eu não vou voltar a ver os animes anteriores. Para ver em que período ele passa. Porque não é tão relevante. E o evento da vez. O conflito da vez. Ele não tem a ver com a Araya. O Araya não manipulou o conflito da vez. Ele é como se fosse um apêndice, literalmente. Da série original. Esse nono filme é um apêndice. Ele não tem envolvimento nenhum com a Araya. Ele é tipo uma missão específica da Shiki. Muito pontual. Com um conflito muito pontual. Que é o Mirai Fukuin. Ele tem um plot assim. O plot dele é o futuro. E o plot dele, ele é utilizado. Tanto como uma espécie de ponto de fuga. Como ponto de chegada. Para dar uma mensagem final. Que são os 30 minutos finais do filme. Então ele faz um bem bolado. Com o começo, o meio e o fim do filme. Para que a temática e a atmosfera. A temática. A temática geral do filme. Dê conteúdo. Dê textura. Dê densidade. Para ele dar o plot final. Então o filme funciona muito bem por causa disso. Ele tem toda essa trama que é constituída. Que tem a trama principal. Que ela serve exatamente como alicerce. Como conteúdo. Para solapar e solidificar a Shiki. E é uma história paralela ou não paralela. Que funciona como aprofundamento. Mas ao mesmo tempo como coisa descartável. Ela não é tão necessária em Karanokyo Kai. Por assim dizer. Mas ela é necessária. Por quê? Porque os 30 minutos finais. Forçam a história de uma hora a ser necessária. Ela é forçada a ser necessária. Então ela se torna meio que um apêndice muito bem feito. Ponto. E é muito interessante. Eu vou contar o enredo do filme em geral. Ele não é tão difícil na verdade. Um dia de momento ali de setembro. Tem a amiga da Asaka. Que é a irmã do Kokutou. Que ela ainda não era amiga da Asaka. Ela vai ser amiga da Asaka depois de setembro. Depois de outubro. E a amiga da Asaka ela tem um problema com a família. Ela tem que sair do internato lá de escola feminina. Que ela também está dando a mesma escola que a Asaka estuda. Que é a mesma escola que a Asagami estuda. Que é a outra menina com o poder de dobrar coisas. E essa menina, no caso a Shizune. Ela vai viajar para casa. Para visitar o pai. Para algum conflito familiar. Não lembra o certo. Não é bem explicado. E não é ao ponto explicar também. Porque é um conflito meio de circunstancial. É só um detalhe. Então ela vai para casa. E ela tem um poder específico. Que é prever o futuro. A Shizune prevê o futuro. De uma maneira muito pontual. Tem três tipos de previsão de futuro. Eu vou explicar depois. Mas de um modo de outro. Ela prevê o futuro. E ela se encontra. Quando ela está saindo do ônibus da cidade. Para ir pegar um expresso. Para voltar para casa. O Mikiya. E o Mikiya auxilia ela. Em descobrir o poder dela. Esse é um ponto. É um segmento da história. O Mikiya ajudando a Shizune. O Mikiya sendo o Mikiya. Que é um amor de pessoa. A Shizune está num conflito fudido. Por causa do poder dela. Por causa dos traumas que o poder dela causa. Que é prever o futuro. Ela se torna uma pessoa. Um tanto quanto. Melancólica. Porque ela sabe. Que o futuro é mais ou menos determinado. Ele pode vir a ocorrer de mais ou menos. O modo como ela vê o futuro. Então ela nega o poder dela. E ela se sente mal. Com essa própria habilidade. O Mikiya salva ela. Cura ela. Explicando como a habilidade dela funciona. Esse é um pequeno plot. O segundo plot. É a Shiki. Lutando. Tendo um combate com o Mitsuru. Que é um outro. Previsor de futuro. Só que ele não é igual a Shizune. Ele tem uma previsão diferente da Shizune. Ele também prevê o futuro. Mas de modo diverso. Eu já explico os três modos de prever o futuro do anime. Mas ele prevê o futuro de modo diferente. Bem diferente da Shizune. E a Shiki. No segundo plot. Ela é caçada. Por esse Mitsuru. Porque ela quebra o poder dele. Bom. Ela se torna um... Bem. Ele tem o Shizune. Eu vou ter que explicar o Shizune. O Shizune é um adolescente de 14 anos. Psicopata. Sociopata. Que foi conduzido a sociopatia. Porque ele foi controlado pelo próprio poder. E eu vou ter que explicar os três poderes. Não vai fazer sentido. Vai. Vamos explicar os três poderes de previsão do futuro. Começando pelo Mitsuru. O Mitsuru é o mais fácil. Ele tem... Ele é como se ele enxergasse o futuro. 100%. E ele visse uma linha fixa. Que é essa possibilidade que vai ser efetivada. Ele prevê o futuro ao efetivar a possibilidade. Por quê? Porque ele prevê 10 minutos à frente. Ele sabe passo a passo. Ele manipula o futuro. Ele não prevê literalmente. Ele manipula. Ele sabe o que ele tem que fazer para aquele futuro se concretizar. Então é uma previsão de futuro que não é previsiva. É uma previsão de futuro manipulativa. Se ele vê o futuro em toda a sua extensão infinita. Ele consegue manipular o futuro para que ele se afunilhe na extensão que ele deseja. Só que por esse poder ser constante e ele ter essa pegada de ver com o olho o presente e ver com o outro olho os passo a passo que ele pode efetivar e ele vai controlar e manipular o futuro, ele fica refém da manipulação. E ele literalmente pode saber o que vai acontecer porque ele sabe a pergunta certa e a resposta certa. Literalmente. Se ele jogar uma lata, arremessar uma lata na lixeira, um exemplo simples, ele sabe qual a força, onde vai ser, o vento, ele sabe tudo. Mas ele não sabe por que ele sabe o que o futuro é. Ele sabe por que ele vai materializar esse futuro que ele sabe. É meio que uma espécie de redundância. Ele materializa o futuro que ele conhece. E nisso ele prevê o futuro. Por quê? Porque ele materializa o futuro que ele conhece. Então ele exclui os outros futuros possíveis e, em certo sentido, segue pelo futuro solidificado que ele cria. O poder do Mitsuru. E o que ele faz com esse poder? Ele é um homem bomba. Ele é um homem que explode bombas aleatoriamente em lugares específicos da cidade por hobby. Explode um prédio aqui, uma casa ali, um carro lá e fica fazendo isso. Eu não sei como ele ganha dinheiro com isso. Não é bem explicado. É um furo de plot. É um furo de plot. Porque ele ganha dinheiro sendo um homem, um menino que prevê o futuro. E faz atentados terroristas em locais específicos sem matar ninguém. Mas destruindo propriedades. Porque ele consegue manipular. Ele nunca é pego. Mas ele tem que estar na cena do crime. Ele tem que efetivar a ação. Efetivar o controle e a manipulação da situação. Para que o futuro que ele previu. Que é uma espécie, como eu falei, um futuro de afunilamento, de manipulação, de realização do futuro. Aconteça. Então ele usa esse poder de maneira muito pontual. Ele está no local. Ele explode a bomba. Ele sabe o que vai acontecer como resultado posterior da explosão da bomba. Então ele está ali presenciando e materializando o futuro. Literalmente. O Mitsuru funciona assim. Só que a Shiki, por acaso, topa com ele. E quando ela topa com ele, ele fica... Ele entra numa espécie meio... Também é um pouco forçado, pode-se dizer assim. Que ele tem que matar a Shiki porque a Shiki descobriu a verdade. É estranho. Mas até que faz sentido. Porque a Shiki também é uma espécie de previsora do futuro. Porque ela é... Você tem que ver o OVA 8. O FIM 8. Para entender que a Shiki tem poderes divinos. E o olho dela é o olho da onisciência. Além do olho da falha. O olho de Deus. A Shiki é meio onisciente. Ela é parcialmente onisciente. Então ela também pode vir a prever o futuro. Em certo sentido. Mas isso no corpo dela. E não na personalidade Shiki. A Shiki como personalidade não tem esse poder. Mas o corpo dela tem. Isso é complicadíssimo. O corpo dela tem esse poder onisciência. Tem esse poder de previsão do futuro. Tem esse poder bizarro. Mas a Shiki como personalidade não consegue utilizar o poder. Ponto. Mas de um modo ou de outro. Ela causa uma pequena anomalia. Junto ao Mitsuru. Que é o segundo segmento da história. O terceiro segmento da história. É a explicação meio que... A relação Shiki-Touko-Mikia. Para explicar o panorama. E uma ponta. Que é a chamada Mifumi. A mãe Mifumi. Que é a terceira modo de prever o futuro. Eu vou explicar o poder de prever o futuro da Shizune primeiro. Que é o conflito Mikiya-Shizune. O poder da Shizune. É a previsão do futuro pelo entendimento da complexidade. Ela não manipula o futuro. Ela entende a complexidade. É como se fosse inato. Do corpo dela. Ela tem uma capacidade de computação absurda. Ela é como se fosse um computador jogando xadrez. Que prevê jogadas à frente. Esse é o poder de previsão do futuro da Mifumi. Ela tem tendência a prever o futuro. Por causa de observação com o corpo. Ela observa com o corpo. E através do corpo ela consegue mentalizar. E prever como um déjà vu. Adiantado. O que vai acontecer no futuro. Porque ela tem essa... Ela é sugada pela causalidade, digamos. Ela é sugada pela determinação das circunstâncias materiais. Então ela sabe o que vai cair na prova. Ela sabe, às vezes... É tipo um flash. Ela sabe que alguém vai morrer. Ela não tem essa previsão constante. Ela não manipula as coisas. Mas ela se depara com uma cena. Ela se depara com o futuro. Ela sabe que isso vai acontecer. E ela conhece o Miki quando ela descobre que um cara vai morrer. Atropelado. Ela vê o cara morrendo. E vê a causalidade e as circunstâncias que levam a esse evento. Esse é o poder de previsão da Shizune. É um poder um pouco incontrolável. É um poder de percepção mental, corporal. Que coaduna o futuro com uma espécie de cálculo. Ela calcula a probabilidade disso acontecer. Mas ela não manipula e não determina isso de acontecer. O Mitsuru determina o acontecimento. A Shizune vê o cenário. Ela vê a possibilidade de acontecimento. Tanto é que a previsão dela não é 100%. Ela pode prever uma coisa que seja quase certeira. Mas ela pode agir sobre essa verdade que ela previu e mudar o futuro. A Shizune tem a capacidade de mudar o futuro. Ou seja, ela prevê as respostas da prova. Ela pode prever que vai ganhar uma nota perfeita. Um 10%. Mas ela pode, no momento que ela for ganhar uma nota perfeita, errar todas as questões de propósito. Ou seja, ela pode distorcer o futuro. Ela pode mudar a ramificação. Então não é determinado. Ela previu que o cachorro dela ia morrer em uma determinada posição específica. Próxima casinha dele. Mas quando isso aconteceu de verdade, ele morreu longe da casinha. Ele veio a morrer, mas ele morreu longe da casinha. Ou seja, não é 100%. Ela tem uma capacidade de manipulação possível, mas não de concretização. Ela não realiza. Ela não materializa. Ela tem que agir. Mas a ação dela é muito mais humana. Ela age para transformar a realidade. No caso do Mitsuru, ele age para concretizar a realidade. Ele age para materializar definitivamente. determinar a realidade. Então, essa sutileza de previsão de futuro é linda. Quem explica isso é a Touko. A Touko explica isso no debate com o Miki e com a Shiki. E tem uma terceira previsão de futuro. Que é a previsão da Mifune. A Mifune é uma senhora, já de uns 60, 50 anos. Que é uma cartomante ou uma... A previsão de futuro da Mifune é a seguinte. Não é explicada no anime. Ela é a pessoa que sabe o que vai acontecer. Ela não vai manipular. Ela não vai concretizar. Ela não vai ter uma visão, digamos, um quadro possível de uma visão que pode vir a acontecer. Ela simplesmente sabe. Ela sabe de maneira absoluta. Ela é como se fosse a visão de Deus. Ela pega o contexto de infinitas possibilidades de futuro. Ela sabe qual vai acontecer. Simples assim. Para ela, nada surpreende. Eu não sei como funciona esse poder. Eu não sei se ela só prevê isso quando ela toca você. Tipo, ela te tocou. Ela sabe o que vai acontecer com você e ponto final. Ou ela foi... Sei lá. É tipo você pegar um objeto. Você sabe o que vai acontecer com esse objeto daqui duas horas. E isso não é ela determinando o futuro. Não é ela construindo, dentre as infinitas possibilidades, o que vai acontecer com o objeto. Ela simplesmente sabe. Ela é o poder de previsão do futuro da Onisciência. Que é igual da Shiki. Da Shiki corpo, eu falo. É igual da Shiki corpo. Então, esse é o poder de previsão do futuro da Mifune. Ele não é aprofundado no anime. Ele é simplesmente alocado como uma espécie de previsão pura. Previsão mais, digamos, depurada. A previsão da Shizune é muito parcial. E a previsão do Mitsuru é muito violenta. Ela é muito agressiva. Porque é uma previsão de ação sobre o futuro. E explicando o conflito agora. A Shizune resolvendo-se com o Miki. O Miki explica isso para a Shizune. Pacifica ela. Faz ela entender que isso é uma ferramenta que ela tem que aceitar a si mesma. Que ela tem que aceitar o seu poder. Que ela tem que lidar com isso. E ela pode tomar ações que mudem o futuro. De maneira positiva. O futuro não é determinado. E a melancolia dela não é inerente. Então, ela pode lidar com isso de maneira mais... Controlável. Mas não tem um peso, sabe? É uma coisa mais cotidiana. Uma coisa corriqueira. É uma característica dela. Ela computa muito bem as coisas. Ponto. Ela vai ter que lidar com isso. E ela não pode sentir melancolia. Embora ela saiba que o futuro pode vir a se realizar. Ela não pode sentir duas vezes. Ou mesmo que ela vinha a sentir duas vezes o peso. Ou seja, ela prevê o futuro. Sente a dor no instante. E quando acontece, ela sente a dor de novo. Então, ela sente dor duas vezes. Literalmente. Esse é o problema da Shizune. E o Mikiya é gentil com ela. Explica as coisas pra ela. E ela gosta do Mikiya. Faz um contato com o Mikiya. Tem uma coisa nojentinha em Karana Kyoukai. Que é o Mikiya ser o macho alfa. Onde todas as mulheres amam o Mikiya. Isso me irrita. A Shizune tem isso. A irmã dele tem isso. A Sagami. A Sagami. Aquela do poder dobrar as coisas. Tem isso. A filha dele tem isso. Isso me irrita profundamente. Mas é coisa do original. É coisa do escritor. É uma das coisas que me irritam em Karana Kyoukai. Pra o Mikiya ser o macho alfa. A centro das atenções. Eu adoro o Mikiya. Mas é estranho, tá? É estranho isso. Agora ficou... Assim. Até a irmã dele eu tendia... Eu tava quebrando o galho pra Sagami. Por causa que teve ali um contexto. Tem um contexto com a Shizune? Tem um contexto com a Shizune. Mas irrita. E quando chegou na filha dele. Chutei o balde. Assim. Cara, para. Já encheu o saco. Mas é nos 30 minutos finais. Desse filme aqui. Do Karana Kyoukai 9. No Mirai Fukui. E como é que resolve-se o conflito do Mitsuru? O conflito do Mitsuru é que ele vai tentar matar a Shiki. Ele tenta manipular o destino. Ele vai controlando o destino. Só que ele bate na parede com o poder da Shiki. O poder da Shiki é ver a falha de estruturas concretas. Estruturas reais. Quando o Mitsuru materializa um futuro único. O futuro quando ele é mateia. Ele é imprevisível e incontrolado. Segundo a Shiki. Mas quando o Mitsuru ele densifica e materializa e determina um futuro só. Ele se torna uma forma. Quando ele dá forma para o futuro. A Shiki pode destruir. Porque a Shiki é aquilo que destrói as formas. É aquilo que destrói as determinações. É aquilo que destrói as amarras e as costuras da realidade real. Literalmente. Essa é a manifestação que ela consegue aplicar dentro da potência do corpo dela. O corpo dela tem muito mais poder que isso. Mas o que ela consegue aplicar e ao poder do olho místico dela. E ela consegue de fato dominar essa parcela do poder dela. É isso. E quando o Mitsuru define o futuro. A Shiki mata o futuro. Quando ela mata o futuro. Ela mata o poder do Mitsuru junto. Ela mata o poder de manipulação e de materialização do futuro que ele tem. Ele não pode mais manipular e materializar futuros. Só que ela se depara com um moleque de 14 anos fazendo isso. Um moleque de 14 anos refém do seu próprio poder. Refém do seu próprio poder. Ele é uma vítima do próprio poder. E ela liberta ele. E esse é o plot Mitsuru-Shiki. Então fechamos os três plots. E agora vamos para o plot da Mifumi. Filha do Kokuto com a Shiki. Que é a Mana. E o que acontece com a Mana. Que é a meia hora final do OVA. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso. Mas aguentem um pouco aí pessoas. Tem as imagens rolando aqui ainda. Vou deixar as imagens rolando para vocês. Que vocês devem gostar das imagens. Mas agora vamos na segunda metade. O final. O ato final. De Karanokoukai e Mirai no Fukuin. O Mirai Fukuin 9. Que é a história da Mana. A história da Shiki. A história do Kokuto ou Mikiya. E a história do que aconteceu com o Mitsuru. Tudo isso interligado com a história do que aconteceu com a Shiki 2. E o que aconteceu com a mãe Mifune. Começar por personagens que é mais fácil. A Shiki. A Shiki ela virou uma gangster. Dona de máfia. É uma espécie de Yakuza. A família dela deve ser Yakuza. Eu não sei. Ela ficou no local onde a Toko usava como agência de detetive. Ela manteve aquele prédio. E virou uma poderosa chefona. Ponto. Essa é a Shiki no futuro. Dez anos depois. O que aconteceu com o Mikiya. Não se sabe. Provavelmente ainda é o pai da Mana. Casado com a Shiki. Tem uma relação ali de amor e afeto familiar. Ele não sei com o que ele trabalha. Não mostra. Mas a Shiki a gente sabe que ela é mafiosa. E ela compra um negócio de detetives em falência do Mitsuru. O Mitsuru, dez anos depois. Já adulto. Com 24 anos. Sem o poder de prever o futuro. Vira uma pessoa normal. Ele vira detetive. Ele está com problemas financeiros. Ele vai pedir empréstimo para a Jotas. Esses a Jotas trabalham para a Shiki. A Shiki compra o negócio. E literalmente. Toma a propriedade do Mitsuru. Ele trabalha para a Shiki. Ele trabalha. É um braço da organização da Shiki. É um dos braços lá. É o braço de detetives da organização da Shiki. Eu não sei com o que a Shiki trabalha no submundo. Eu não sei se ela trabalha nas luzes ou no submundo. Eu não tenho nenhuma ideia. Essa é o que aconteceu com a Shiki. O que aconteceu com o Mitsuru é isso também. O Mitsuru. Ele vira um grande amigo. E meio que um cuidador. Um colega da Mana. A Mana é a filha de 10 anos. Do Mikia e da Shiki. É uma adorável garotinha. Extremamente inteligente. Extremamente alegre. Enfim. Uma mocinha. Muita gente boa. Que ama o pai dela. Estranhamente. Platonicamente. Quer tirar o pai dela da mãe dela. A gente pensa. A criança. Tudo bem. Sem problema. É estranho. A gente deixa. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Tá bom. Mas a Mana. Ela adora o Mitsuru. Então ela fica na agência ali do detetive dele. Ajudando ele a investigar. Dando casos que a mãe dela está dando para ele. Ela meio que faz a via de comunicação entre a mãe dela e o Mitsuru. É uma jovenzinha muito legal. Não sei se ela é maga. Não sei que poder ela tem. Provavelmente ela é uma mana normal. Não tem nada de especial. E é só a consequência do relacionamento da Shiki com o Mikia. E da família do Mikia. E a mana é bem simples mesmo. Ela tem esse amor platônico com o pai. Essa relação com o Mitsuru. O Mitsuru já velho. Isso é o ponto de partida para eles encontrarem a Mifune. Que é a vidente real. A vidente com o poder real. A Mifune. Dez anos depois desses eventos. Quando o Mitsuru já tem 24. Quando a mana tem 10 anos. Ela perdeu o poder dela. Ela se torna uma farsante. Uma farsante no sentido de que o poder dela decaiu. Ela perdeu a habilidade de prever o futuro. Simples assim. Só que ela mantém-se na profissão. Porque sim. Porque ela quer ajudar as pessoas. Ela usava o poder dela a vida inteira para ajudar as pessoas. Ela ia ajudar as pessoas na relação amorosa. Na relação financeira. Ela era tipo um avatar que ficava no beco. Se as pessoas fossem até ela. Ela ajudava eles. Eu não sei se ela ganhava alguma coisa com isso. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei como ela vive. É um personagem extremamente misterioso. Mas é um personagem extremamente altruísta. Ela é gente boa pra caramba. E mostra ela ali conversando com o Mitsuru. Porque o Mitsuru tinha esse poder. Ele perdeu o poder. E ele foi investigar a Mifune. Porque ela ocupa um lugar do território da Shiki. E a Shiki chega e fala. Vá na Mifune e fale que ela não pode ficar exercendo a profissão dela nesse beco. Porque ela está no meu território. Meio grosseiro. Eu sei. Mas a Mifune fala. E chega. Não. Eu vou continuar. Aí o Mitsuru faz um bem bolado. Faz um acordo com ela. E cobre ela. Porque fica aí. Eu vou tentar argumentar com a Shiki. Que eu vou enfrentar a minha chefe. E você fica exercendo assim. A sua função ali no seu beco. E de boas. É um conflito bem bobo. É um conflito bem pontual. E é por isso que o Mitsuru vai atrás da Mifune no futuro. E leva a Mana junto de Arreio. Como amiguinha. E aí ela interage um pouco com a Mifune e tal. E a Mana agradece a Mifune. Porque o pai dela pediu para ela agradecer. E aí saca uma coisa que a gente tem que entender. A Shiki 2. A Mifune encontrou a Shiki 2 há 10 anos antes. Antes do evento da morte da Shiki 2. E ela previu o futuro da Shiki 2. Da Shiki 2. Ela chegou. A Shiki 2 achou ela. Estava andando. Vagueando pelo mundo. Como ela sempre fazia. Ela era o avatar do assassinato. Com a pulsão de destruição plena. E ela chega nesse beco. Onde a Mifune atende. A mãe Mifune atende. E ela prevê o futuro da Shiki. E a Shiki. Ela fala para a Shiki. Você vai morrer. Não tem o que seja feito. Você vai morrer. E a Shiki já sabia que ia morrer antes de morrer. A Shiki 2. É definitivo. É absoluto. É o futuro. É o futuro que vai acontecer. Dentre as infinitas possibilidades. Não tem o que fazer. É determinado. Você vai morrer em breve. A Shiki 2 não sabe o porquê que ela vai morrer em breve. Mas a Mifune fala uma coisa que deixa a Shiki 2 extremamente feliz. Porque a Shiki 2. Ou a Shiki 1. A Shiki masculina. Que é a segunda metade da Shiki. Dentre as duas personalidades. Tirando a Shiki corpo. A Shiki Zero. Que é a Shiki primordial da espiral da origem. Que é mais complicada que eu expliquei no vídeo anterior. Mas enfim. A Shiki 2. Ela. 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 Ela tem que enfrentar o destino dela. A morte absoluta. E é triste. Porque ela sabe que vai morrer. O como ela morre. É para salvar o Mikia. E para salvar a Shiki 1. E salvar a relação dos dois. Esse é o motivo. Que é o suicídio. Ela se mata. Ela literalmente se mata. A morte da Shiki 2. É um suicídio. É um suicídio físico em parte. E mental em parte. Físico porque ela se joga na frente do carro. Embora ela machuque a Shiki 1 e a Shiki Zero por tabela. Porque o corpo pertence às três. E mental porque ela literalmente morre mentalmente. Eu não sei se o dano é biológico. Ou seja. Se é por causa de. Ter batido a cabeça. Se é um dano físico. Um dano. Enfim. Orgânico. Que matou a Shiki 2. Ou se é uma morte suicida. Psíquica. Mental. Eu não sei. Eu sei que ela morre. Mas a Mifune fala para ela. O seu sonho vai se concretizar. O seu objetivo vai se concretizar. Isso é incrível. Porque faz a Shiki 2 sorrir. Ela vai morrer. Ela está triste. Ela está muito triste. Vou cortar aqui as imagens. Ela está muito abalada. Ela não tem o que fazer. Ela não tem a quem recorrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer de um jeito ou de outro. E ela não tem alternativa. Ela vai morrer. Mas ela sabe. Que o sonho dela vai se concretizar. Mesmo ela estando morta. Isso fecha o plot da Shiki 2. E aprofunda o plot da Shiki 2. Que é um personagem que acabou ficando muito secundário no anime. Na história como um todo. E fecha os buracos. Em alguns buracos. Em alguns buracos. Tem mais dois OVAs. Um de recapitulação. De sete dos sete filmes. Que eu não sei se eu vou fazer resenha ou não. E um que talvez eu vá fazer resenha. Que está em inglês. Que é Mirai no Fukuin. Alguma coisa. É de meia hora. E eu acho que ele preenche o buraco também. Então eu acho que ele é importante. Então eu vou ver ele. E vou analisar. Talvez semana que vem. Ele apareça aqui. Como o décimo. Aí eu não sei se vai ter um décimo primeiro. Mas pelo menos dez. Acho que vai ter. Mas voltando. Fechou a Shiki 2. Fechou o plot de Karanokoukai. E Mirai no Fukuin. Ele fecha. Esse tema central. Que é o futuro. Trabalhando com a Shiki 2. Com a previsão dela de futuro. Com a realização do sonho dela. Ou seja. Dá um puta do embasamento. Para o suicídio dela. Um puta do embasamento. Para a vida dela. Ao mesmo tempo. Dá um embasamento. Para a Mana. Já que tem ali. A relação dela com o Mitsuru. Dá um deslubramento também. Da relação do Mikia com a Shiki. Ou seja. A gente fica muito feliz. Pela relação deles ter dado certo. A Shiki está incrível. Como mafioso. Dez anos depois. Está ótimo. Ela é mãe. Deve ter uns 28 anos. Mais ou menos isso. Está da hora. A Touko sumiu no mundo. A gente não sabe o que aconteceu com ela. E aí a amiga da Asaka. A Mifune. Mifune. Mifune não dá. Shizune. A Shizune. A amiga da Asaka. Elas tem uma amizade para o resto da vida. A amizade muito bonita também. Que é concretizada. Quando a Asaka encontra ela. E vira a parceira de quarto. Elas dividem o mesmo quarto. No local onde elas estudam. Então elas viram amiga. Para o resto da vida. E lógico. Tem o filme 6. Que tem o cachorro novo. Da Shizune. Que ela adota. Aquele cachorro fofo. Muito bonito. Que é o próximo cachorro dela. Mas é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi os 9 filmes de Karanukoukai. Provavelmente tem um décimo. E eu vou fazer artigo ainda. História incrível. Cenário interessantíssimo. Preencheu muitas lacunas. Esses dois filmes extras. Digamos. Da cetologia. Sectologia. E valeu bem a pena. Espero que tenha sido claro. Todo esse material teórico aqui. Toda essa elaboração. Sobre o plot do filme. Para mim ficou bem esclarecido. Os personagens são legais. Os eventos são legais. Os poderes são legais. E valeu muito a pena ver essa série. Mas é isso. Pessoas. E até a semana que vem. Falou.